Boa tarde a todos, Menke, muito obrigado. Obrigado pelo desafio, você sabe que eu adoro desafios. Eu vou colocar para vocês algo que está dentro da minha experiência relativamente recente no IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Eu fui autor do quinto relatório para a América Central e América do Sul e agora eu sou um dos autores, somos só dois autores brasileiros, no relatório que é 1,5 grau, Warming World, 1.5 Warming World, que é o primeiro relatório que o IPCC vai fazer em apenas um ano e foi encomendado na COP21 para que a gente tente entender o que vai acontecer se a gente cruzar, e nós vamos cruzar, a 1,5 graus como temperatura média do planeta. Quando a gente fala em 1,5 graus de temperatura média no planeta, nós estamos falando em aumentos de 5, 8 graus em certos locais. Então, nós estamos falando de temperatura média. Então, é muito importante que a gente saiba isso. Eu vou partir de um pressuposto muito importante. Toda a cadeia de relatórios do IPCC, que é baseada nos papers publicados no mundo, na literatura publicada no mundo inteiro, chegou à conclusão de que o homem, a probabilidade de que o homem esteja por trás das mudanças climáticas globais é de 97,7%. Então, se você quiser ficar no 0,3%, ok? Mas, hoje se aceita que realmente os efeitos todos... Oi? Junto com o Trump, nós vamos falar um pouquinho do Trump. E tem uma... Nisso tem... O que vai ser empichado? Oi? Eu acho que vai ser empichado. Mesmo que ele seja empichado, nós vamos ter uma aura de anos. Então, a gente precisa cuidar disso. Uma outra questão importante é a seguinte. Dentro desse contexto do IPCC, houve uma revolução... Eu me surpreendi quando eu fui começar o relatório com o grupo agora. Houve uma revolução que é similar ao CRISPR-Casso, na minha opinião. Num outro ramo da ciência. E essa revolução é a seguinte. No primeiro slide, é só para apontar para vocês que existem alguns pontos que são tipping points, de ação da mudança climática. Então, para nós aqui, a floresta amazônica é super importante. Quer dizer, não queimar a Amazônia tem uma importância muito grande para o mundo como um todo por causa da estabilidade e da sustentabilidade climática do planeta. Isso está diretamente relacionado com o El Ninho Laninha, que a gente conhece bem, formando aqueles ciclos de três anos. Mas existem as monções e todo o planeta está interligado. Então, essa é uma visão sistêmica do planeta. Só para lembrar isso, são os dois pontos. 97,7% que nós estamos alterando o clima. E essa alteração de clima, ela pode fazer um ataque hacker em algum lugar daqui e não ter grandes efeitos. Mas se ela atacar algum dos tipping points, a gente pode começar a ter efeitos drásticos, parecidos com aquele filme, um dia depois de amanhã. Certo? Não naquela velocidade, mas a gente pode sim pisar no acelerador e colocar mais energia no sistema. Bom, o que aconteceu da Revolução que eu falei para vocês é o seguinte. Os sociólogos começaram a trazer novas ideias para o IPCC e eles acabaram se ligando com os físicos e criando modelagens em cima de narrativas socioeconômicas. Isso eu não tenho tempo de mostrar aqui, vocês vão ter que acreditar, mas eu posso mandar papers. Meu e-mail está no fim, depois eu posso mandar papers para vocês lerem. Essas narrativas não são feitas de qualquer jeito. Tem até um slide aqui, eu deixei ali, porque se alguém tiver curiosidade. Essas narrativas são muito bem feitas, eles fizeram tudo isso com os sociólogos, com os cientistas, com a população, etc. Elas deixam de fora qualquer variável da mudança climática. E o que se pensa hoje é o seguinte, que existem cinco futuros possíveis para o mundo. Nós estamos aqui na SSP2, Shared Socioeconomic Pathways. Nós estamos na SSP2, que é chamada o caminho middle of the road. Você usa um pouco de energia fóssil, você usa um pouco de energia renovável, você faz um pouco de tudo. Para onde nós vamos? Dependendo das escolhas que nós fizermos, então esse eixo aqui são os challenges, está errado aqui, de adaptação, e os challenges para mitigação. No começo, no R5, no relatório 4, por exemplo, relatório 3, a gente falava em mitigar, evitar a emissão de carbono. A gente ouviu muito essa palavra na mídia, etc. Hoje em dia, a gente está falando ainda em mitigar, mas no relatório 1,5 grau, por exemplo, a gente está falando muito mais em adaptar. Por quê? Porque a probabilidade de que a gente passe de 1,5 grau, de que a gente chegue em 2,7, é extremamente alta. Vai ser muito difícil, a gente teria que realmente ter uma mudança drástica no mundo, o que, infelizmente, não ocorreu. No cenário 1, que é o cenário da sustentabilidade, que eu chamo de cenário dos coelhinhos brancos, que tinha todo mundo em paz, e tudo maravilha, etc., que a gente sabe que é utópico, esse cenário 1 aqui a gente teria uma série de consequências muito boas. Agora, nós vimos agora que os Estados Unidos, por exemplo, Japão, o Brasil está mais ou menos aqui, nesse cenário aqui, de alta desigualdade, no SSP-4. Estados Unidos, Europa, eles estão mais ou menos nesse cenário aqui, estavam indo para o cenário 1 também, com o Obama, por exemplo, com a política Obama, estavam indo no cenário 1. Com a entrada do Trump, o Trump coloca os Estados Unidos num ponto de interrogação aqui, se ele pode ir para a SSP-5, pisa no acelerador e usa combustível fóssil até terminar, e fica milionário. E, como você é milionário, isso cria uma rivalidade nacional muito grande, como você é milionário, você dane-se os outros, certo? Eu vou conseguir fazer todas as adaptações, as mitigações, os meus CRISPRs e tudo o que eu quiser para adaptar o meu país e o país vizinho que se dane, certo? E aí o planeta não se importa, o planeta volta para o equilíbrio, a gente sabe disso, é um sistema, certo? Se a civilização vai fazer parte disso como subsistema ou não, é um outro caso, ou se parte dela vai fazer ou não, é ainda um outro caso. Então, guardem isso daqui, isso é importante. Só lembrar o seguinte, se, então vai ser o ponto principal da minha apresentação, se, realmente, Estados Unidos e Europa, bom, temos sorte que, pelo menos na França até agora, demos sorte, vamos esperar a Alemanha. Se, Estados Unidos, Europa e a China já é perdida, a China não está nem aí com ninguém, a China está lá. No SSP-5, certo? E a Rússia também está aqui, a Rússia, é lógico que a Rússia está aqui, porque quanto mais aquecimento climático, mais terra eles vão ter para plantar, eles vão virar os produtores de comida do mundo. O Canadá também. E eles fazem muito pouco, certo? Então, é uma briga meio tropical mesmo, essa questão, e alguns pontos do temperado. Agora, a chave do negócio é o seguinte, na SSP-5, nós vamos precisar lançar mão de tecnologias para mudar o planeta inteiro. Quando eu falo de tecnologias para mudar o planeta inteiro, não tenho tempo de ficar falando muito, mas, é, jogar aerossóis na estratosfera para baixar a temperatura da atmosfera inteira, certo? E com isso, você conseguir baixar a temperatura e mitigar os efeitos. E adaptar, né? Branqueamento de nuvens, para fazer a mesma coisa, colocação de espelhos, tudo coisa que os russos pesquisam bastante, né? A fertilização do mar com ferro, para aumentar a biodiversidade. Vocês sabem que o mar é um deserto, né? Na realidade, só existe biodiversidade na costa. E a nossa parte aqui, no mar entra um pouco também, mas a parte que eu vou focar mais aqui é justamente a questão de florestas e a questão, vou entrar um pouquinho na seara da Mariane, que é a questão de produção de... Nós podemos usar técnicas para melhorar ou adaptar, evitar o desastre que pode ocorrer com a produção de comida. E eu vou dar alguns exemplos que vêm do meu laboratório, mas existem centenas de outros, se vocês entram na literatura, tem muita gente trabalhando, não exatamente com a bioengenharia, chama de geoengenharia, mas eu gosto de chamar de gel-bioengenharia, devia ser gel-bio, né? Tem o bio aqui, mas os engenheiros colocaram... Chegaram primeiro, né? Bom, existe um documento que foi levado para a COP21, eu extraí algumas partezinhas, ele é chamado INDC, Intended Nationally Determined Contribution. E aí o Brasil pretende reduzir suas emissões em 37% em relação a 2005 até 2025, certo? Ou em 2030, que é quando a gente deve chegar a 1,5 grau, 43%. Então isso significa uma redução de emissões de X gigatoneladas de carbono até 2030 e essas emissões per capita. Nós prometemos isso. Isso tem implicações jurídicas internacionais, tá? O Trump não pode voltar atrás e falar assim, não, agora faz de conta que eu não assinei mais. Existe uma INDC americana. Ele não pode dizer isso. Para ele fazer isso, vai ter implicações jurídicas, ele pode ser processado, os Estados Unidos podem ser processados, ele tem que pagar multas gigantescas, ele vai ter que fazer um balanço das coisas antes de fazer isso e vai ter que pensar muito bem. Então é uma coisa que é um mito que as pessoas têm dito, que ele vai voltar para trás e tal. Ele pode fazer, sim, empurrar com a barriga, que é o que ele vai, provavelmente, optar, porque é mais barato, mais fácil. Bom, problema de comida. No andar da carruagem, nós, no IPCC, a gente convidou um demógrafo americano super bom para vir falar para a gente, principalmente naquela época sobre América Central e América do Sul, mas ele falou do mundo inteiro. Quer dizer, no andar da carruagem, hoje, hoje não, naquela época, há quatro, cinco anos atrás, a gente achava que a gente ia precisar aumentar 70% a produção de comida para poder fazer o compliance com os seres humanos que nós vamos ter no planeta. Hoje nós já sabemos que é 100%. Na realidade, as correções dos cálculos, os cálculos vão melhorando, e a gente já sabe que é 100%. Mas tem um outro problema. O clima vai mudando e, para eu aumentar esse 100%, eu vou ter que fazer isto ao mesmo tempo em que o clima muda e eu tenho que mudar culturas agrícolas de local. Eu tenho que adaptar, daí vem CRISPR, vem tudo. Eu tenho que adaptar, eu tenho que criar variedades que se adaptem a novas condições com uma velocidade absolutamente incrível. Ou seja, até 2030, nós temos 12 anos. Dá para fazer isso? Se você perguntar para a Marie, para o Meijer, eu vou dizer, você é louco, não dá, é impossível de fazer. Não sei, certo? Nós vamos ter que, ao mesmo tempo, a qualidade do alimento, eu vou mostrar para vocês, ela está caindo. Certo? E existe um fenômeno muito interessante que é, existe um fenômeno chamado fertilização, quanto mais aumenta o CO2, mais aumenta a fotossíntese, mas existe contra isso um fenômeno chamado de aclimatação. Ou seja, há mecanismos epigenéticos que agem e fazem com que a fotossíntese baixe e se adapte àquela situação, tanto de CO2, quanto de temperatura, quanto de seca. Então, essa adaptação pode ser uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem, se ela não for coordenada. Daí a questão de que não adianta a gente ficar modificando um gene, nós vamos ter que trabalhar com sistemas. Se nós não trabalharmos com sistemas e subsistemas dentro das plantas, e tem que ser planta, aqui dá para fazer com o ser humano. Eu sei, o ser humano é super importante, porque nem teria agricultura se não tivesse ser humano. Mas também não vai ter ser humano se não tiver comida. Certo? E se não tiver comida suficiente, vai ter um ser humano meio estranho, porque vai selecionar os seres humanos mais violentos. Então vai virar um Game of Thrones. O Brasil tem uma belíssima oportunidade nesse caso, porque a área agricultável que tem ainda no mundo para ser usada, está aqui. Nos Estados Unidos não tem, na Europa não tem, na China não tem, pode estar aqui. E se a coisa ficar realmente grave, vai estar também no Canadá e na China. Bom, a Marie já mostrou isso, eu vou passar rapidinho, mas a gente tem aqui, são quatro culturas as principais, dados da FAO de 2012, um capítulo que a gente fez, mostrando aqui a primeira cultura do mundo, é o trigo, é o pãozinho lá da Marie, a segunda cultura do mundo é milho, a terceira é arroz, e a quarta é soja. Para nós, estrategicamente, a gente planta tudo, eu tenho outro gráfico que mostra, por continente, por país, quanto plantava nessa época, mas assim, é estratégico para nós a soja, porque soja é plantada somente nos Estados Unidos, nas Américas. Apesar da soja ser originariamente da Ásia, ela é plantada só aqui, e é uma fonte de proteína extremamente importante, mais importante do que essas outras, por isso que ela faz parte aqui. Lembrar que, milho é uma gramínea C4, espero que vocês lembrem o que é C4 e C3, fotossíntese C4 é mais eficiente do que a C3, certo? Em condições de seca, etc., ela tem uma fotossíntese mais eficiente, então ela aguenta melhor o estresse, o arroz é uma gramínea também, mas não é C4, ela é C3, o trigo também é C3, e o trigo é C3, e o soybean é C3. Então, já existem grupos no mundo que estão trabalhando para instalar, tentar instalar, o sistema C4 em folhas de C3. Então, já tem gente que tem, tipo, 300 genes ali, já fazendo um pipeline para fazer a transformação, primeiro em tabaco, depois em várias outras espécies, entre elas a mandioca, que é a planta da moda. Quando nós olhamos o IPCC, o que acontece é que, essa aqui é a queda que a gente teria na produção, o impacto na produção, então, no caso da soja, o impacto não é tão grande, como vocês vão ver, mas no caso das outras, o impacto é bem grande. E aqui as modelagens, então, o que a gente vê nas modelagens é que cada um, eu não vou ter tempo de mostrar os detalhes, mas cada um daqueles, é possível calcular o futuro, até 2100, nós temos que pensar mais ou menos, nós estamos pensando mais ou menos aqui até 2030, mas nós podemos calcular o futuro, então, quando você vê o verde aqui, o SSP1, por exemplo, a produção de comida poderia diminuir, porque você, na realidade, é porque você tem menos população, certo? E você vai ter uma forçante menor em termos de demanda, mas aí você tem, por exemplo, aqui, cadê o vermelho? Ele está mudando as coisas aqui, eu acho que o vermelho é esse aqui, no SSP3, nas rivalries, ele é super alto, e no roxinho, que é o SSP5, a demanda de comida também é super alta. Esse aqui é dois tipos de comida, a demanda de comida de animal e a demanda de comida originária de vegetais. Aqui, a gente tem a mudança na demanda de agricultura. A mesma coisa, aqui é FAO, a demanda que houve em milhões de toneladas, por cabeça, por ano, e você vê também que cada um desses cenários aqui vai fazer uma demanda diferente, tudo isso dentro desse contexto de mudança na qualidade dos alimentos que eu falei para vocês. quando a gente olha a qualidade, isso aqui é um dos experimentos com trigo, e quando você examina o teor de proteínas da semente, você vê que, em média, é 7% a menos, e todos os aminoácidos essenciais também são 7% a menos. Então, você vai, no futuro, com alto CO2, você vai comer a mesma coisa para ter menos proteína. E a gente tem outros exemplos que a gente fez com soja, também que acontece a mesma coisa. Esse é um experimento que a gente mesmo fez com soja aqui, junto com a Unilever. Então, a planta, na situação ambiente, quando a gente eleva o CO2, fica uma maravilha, a produção de sementes e de frutos é super bonita. Quando você dá um estresse hídrico, que é o grande problema que nós vamos ter, dos efeitos extremos, você dá um estresse hídrico, você praticamente não tem nada, esses frutinhos praticamente nem tem semente. E aí, quando você dá alto CO2 junto com seca, você reverte. e agora a gente tem o painel de genes, a gente está buscando o painel de genes, olhando o metabolismo, etc., quais são os botões que nós vamos ter que aplicar para tentar fazer com que isso daqui não seja isto, mas sim que ele retorne a isso. E esse é um grande desafio que talvez o CRISPR possa nos ajudar a fazer, mudando várias coisas. A gente vai ter que trabalhar muito com multiplex e com sistemas. Medidas, também, a questão toda de aumentar a bioenergia. o Brasil prometeu aumentar 18% a produção de bioenergia a partir de cana até 2030. Nós estamos fazendo um monte de coisas, então, um ponto é que melhorar o crescimento para aumentar a produtividade, o potencial que nós temos é de dobrar, de acordo com o cálculo da professora Glaucia Souza, implantar eficientemente a segunda geração, ou seja, usar a parede celular seria um aumento de 40%. O Brasil tem hoje, e considerando a área que o Brasil tem para plantar sem mexer em floresta, sem mexer em comida, a gente poderia aumentar até 6%, nós temos um paper submetido com isso, a gente poderia aumentar até 6% a produção de energia renovável no mundo. E a nossa querida presidência abandonou essa ideia, as duas presidências abandonaram essa ideia, agora a gente vai abandonar as presidências. A gente já cresceu as plantas de cana em alto CO2 e já encontramos um monte de genes, a gente viu que aumenta, a cana pode aumentar a produção e já temos um painel de genes, inclusive no sistema fotossintético, então dá para a gente trabalhar e fazer com que o sistema fotossintético fique melhor, essa planta cresça melhor no campo. Precisamos usar CRISPR para isso, então a gente tem um problema, essa planta é octaploide, dodecaploide, então é muito difícil de trabalhar com isso, mas a gente não está, nós conseguimos desvendar a estrutura química da parede celular e temos todos os dados, temos um monte de genes sobre isso, descobrimos um sistema na própria cana que ela se autodegrada, a famosa cana papaya que eu já falo há uns 8, 10 anos, nós estamos chegando lá lentamente, temos o nosso primeiro transgênico aqui já funcionando, ainda não é CRISPR, mas ontem nós tivemos a visita de um pesquisador da Flórida que já faz o CRISPR em cana e nós já temos uma ideia, nosso grupo com o grupo da Mariane já vem trabalhando na questão de como os alelos são ativados, então a gente já sabe que a gente pode ativar alguns alelos e não todos os genes para que a gente possa fazer algumas modificações, então a gente pode atacar as duas partes, fazer crescer mais e fazer com que a parede celular seja degradada. E o último ponto é a questão das florestas, essa aqui é a questão mais polêmica e mais eticamente mais complicada. A gente tem que parar de queimar, propusemos produzir 12 milhões de hectares a mais de floresta no Brasil, a gente tem capacidade de regenerar, o programa Biota se desenvolveu maravilhosamente bem nisto, só que as plantas que estão nas florestas elas estão sentindo todos os efeitos das mudanças climáticas, é isso que ninguém pensou antes, certo? Quando você regenerar uma floresta, essa floresta vai regenerar na velocidade que a gente precisa? Será que eu poderia usar CRISPR para usar aquela técnica que a Marie falou de fazer com que eu tenha uma modificação transiente na floresta para fazer com que ela ou cresça mais rápido ou eliminar temporariamente aquela aclimatação para que a planta continue trabalhando? Nós já sabemos algumas coisas sobre a aclimatação, por exemplo, no Jatobá, nós já fizemos experimentos em 2002, nós fizemos vários experimentos com várias plantas, de árvores e crops também, nós já temos plantas nativas de vários lugares do Brasil que a gente sabe como é que se comportam e elas se comportam de uma maneira mais ou menos parecida e a gente tem também os mapas já do que deve acontecer com a floresta em cada uma dessas situações aqui. Então, por exemplo, na SSP4, que é onde tem muita desigualdade, que é o Brasil aqui, olha a floresta onde vai parar. Em 2002, eu já tinha publicado um artigo propondo que a gente usasse modificações transientes, a gente publicou junto, publicamos em uma revista brasileira que estava nascendo na época, a biota neotrópica, nós publicamos o primeiro trabalho mostrando que, como o Jatobá responde à mudança climática ou ao TEL2 e, ao mesmo tempo, fizemos um artigo de opinião propondo que poderíamos usar na época técnicas para fazer com que a climatação fosse adaptada. Então, desde então, a gente fez uma série de coisas, descobrimos que o Jatobá já vem respondendo desde 1870, a gente usa os estômatos como marcador, a gente sabe que os estômatos estão caindo, não só no Jatobá, mas em outras espécies da Mota Atlântica, então as respostas estão andando, o negócio está andando, nós precisamos fazer alguma coisa. Se for para usar gel, eu prefiro não usar isso, na minha opinião, se a gente não mexer, seria a melhor coisa porque a gente não entende nada de como a floresta funciona. Se a gente não entende nada, vocês estudam que nem malucos o ser humano e a gente ainda não entende, imagina o que a gente vai entender de milhares, milhões de espécies que estão na floresta. mas nós temos, esse é o mapa de genes, nós publicamos ainda de 2013, mas tem muito pouca coisa feita, mas a gente tem os mapas dos genes em pontos cruciais em como a planta faz esse processo de aclimatação. Então aí, a gente teria que começar a trabalhar, continuar trabalhando com os modelos, nós estamos fazendo isso em soja, em paralelo com o sorgo, uma C3, uma C4, e a soja é a nossa leguminosa, que é um modelo que a gente usa pensando nas árvores, porque a família leguminosa está entre as quatro principais famílias dos trópicos, das florestas tropicais. Então, o que a gente entender para a soja poderia, estatisticamente, talvez, ser melhor adaptável para plantas nativas. Então é isso, está aí meu e-mail. Obrigado. Obrigado.